E aí, saudades da Popcorn, hein? Muitas saudades, muito, muitas saudades. Batando saudades da Popcorn, é quem é grande DJ Mareta. Fala, Maretão! Meu, quero agradecer muito. Barre, muito obrigado pelo convite. Adorei. Agradecer a galera conectada aí. Meu, pedindo as músicas. Eu tô tocando aqui, vamos lá, vamos lá. Isso que é legal, isso que é legal, né, bicho? Mandar um abraço aí pro Rogério Dias. Barre Melhoras. Rogério Melhoras também. Tamo torcendo por vocês aí. Semana que vem, o Barrão já tá de volta aqui. O Tom tá ali, o Tom. Um abraço, o Tom Hopkins. Tom Hopkins, tá junto com a gente aí. Obrigado pela audiência aí, obrigado por estar conectado. E é isso. Matando saudades da Popcorn aí, foi sensacional, né, bicho? É verdade, só dar um toque aí. Amanhã estarei no Bovinas Augusta, Happy Hour, das seis da minha noite. Isso. Depois, festa Enigma Night na Bloom, em Club em Alphaville. Vai tá Robson Braga. Tem duas pistas, uma pista de Flash, outra pista nova, tocando as músicas atuais. Isso. Rogério Dias, eu, Robson Braga, Kleber Barre. Grande Klebão, vai tá por lá. Kobe Wox, DJ Puffy, tá uma galera toda. Janaína, do Calendoscópio. Olha isso, cara. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Que que é isso, né, bicho? Meu, agradecendo aí, obrigado, Kleber Barre, que você me chamou pra apresentar seu programa. Logicamente, não apresentei como deveria, porque, meu, Barre, Barre. Barre, Barre. Essa hora que ele tava pulando, né? É, ele já estaria pulando aqui, já estaria fazendo tudo. Falando com a chefa, falando com o chefe. É tudo ele isso aí, né, bicho? Eu não tenho condição. É, solta fumaça, solta fumaça, né, mais ou menos isso. Mas, ué, foi bem legal, obrigado, Barrão. Meu, me chamou aqui pra vir pra cá. Foi legal, foi sensacional. Obrigado mesmo, tá? E daqui a pouco a gente tem a rapaziada do Beat Session. Legal, legal. Já tá por aí, já. E daqui a pouquinho tá aí trazendo muita coisa legal pra você curtir. Obrigado mesmo. É nóis. Valeu, fio. Seguramos aqui, junto. Vamos, Barre. Tamo junto, Barre. Então quer dizer que no próximo dia, ó, amanhã tem bovinos. Bom, amanhã, amanhã, bovinos a busca, depois festa Enigma Night na Bromo Clominha Faville. E dia 18, B-Way, festa da cervejada, eu, Rogério Dias, D-Lex e Jimmy Soler. Isso, vamos falar também da agenda do Rogerinho. Rogerinho hoje vai estar no Via Marquês. Isso, depois tem no dia 17 o Enigma. É, a festa, exatamente, e de sábado na B-Way. E a... O Barre. No dia 18 aí, a B-Way é a festa da cervejada. É. Não pode deixar de falar aí com a toda rapaziada que toma um... Gosta de dar uma olhada na planta. É só chegar. E o Barre, o Barre... Tá, com a agenda cheia, né? Tá, o Barrão aí tá cheio. Aí, ó. Grande Barreira, Grande Barreira, Festa Enigma Night, lá na Bromo Clube, lá em Alphaville. Dia 19, Flashback Sunday em Osasco. Em Osasco. E o Sonora Rave, Indoor, em Barueri. Dia 25 e dia 30 do sete, Batendo Prato. Batendo Prato, lá na DJ Ban. Beleza, Barreira. Tamo junto. É isso aí. Um grande abraço. Obrigado a todos. Gente, esse foi o Influências. Logicamente, não foi apresentado da forma que deveria, mas... A gente faz o que pode. Um abraço. Beleza? Bom, daqui a pouquinho tem a rapaziada do Beat Session aí. Beijo grande pra vocês. Continuem na sintonia aí, conectado junto com a rapaziada aqui. Tem muita gente boa ainda pra tocar por aqui. Tem o Gleyber, tem o Rods. Tem toda a rapaziada. Tem um convidado que já chegou aí. E daqui a pouquinho tá a rapaziada fazendo aquele E pra você. Beleza? Eu tô de volta amanhã, a partir das sete da noite aí, trazendo muita coisa legal pra você curtir aqui no seu canal DJ, juntamente com a rapaziada do Sexta Flash. É, meu amigo. Aproveitando a deixa, só só falar pra toda a rapaziada aí que no próximo dia 8 de agosto tem uma super festa lá na Arena KFC. Então a gente não pode deixar de falar. Tem que vender meu peixe também. Então vai tá eu, o Christian Pinheiro, o Ido Mix, Fábio San e toda a rapaziada lá fazendo aquele puta festa, velho, pra rapaziada curtir. Beleza? Bom, vamos dar um giro nos comerciais. Daqui a pouquinho tem beat session pra rapaziada aí. Beijo grande pra vocês. Fui! E aí Obrigado.